a equação do primeiro grau com uma incógnita então vamos lá 9y é igual a 6y mais 12 pera aí professor você falou que é de uma incógnita mas tem duas letras não seriam duas incógnitas não porque veja que a mesma letra é o y e y ok quer dizer que o mesmo número está escondido atrás desse y é o mesmo número que está escondido atrás desse ou seja por isso é de uma incógnita se tivesse duas letras diferentes aí sim seria a equação do primeiro grau com duas incógnitas ok então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita então vamos lá para resolver uma equação primeiro eu vou organizar então eu vou ter que lembrar que a equação ela tem dois membros antes do sinal de igual eu tenho o primeiro membro e depois do sinal de igual eu tenho o segundo membro então a organização é o seguinte eu vou pegar todo mundo que tem letra e vou colocar aqui no primeiro membro e quem não tem letra vou colocar no segundo membro essa é a regra professor não a regra que esteja organizado não importa se seja no primeiro membro no segundo o importante é que nenhum membro tenha todo mundo que tem letra e no outro membro seja quem não tem letra a minha dica é coloca todo mundo que tem letra no primeiro membro que facilita os processos do cálculo aí nas próximas etapas ok então vamos lá no primeiro membro eu vou colocar quem tem letra quem que tem letra aqui ó o 9y e o 6y certo então vamos lá o 9y já está no primeiro membro então não faço nada eu copio do jeito que ele é certo agora veja esse 6y está lá no segundo membro ele precisa vir para o primeiro então vou trazer para o primeiro tem que eu tenho que inverter alguma coisa veja que na frente do 6y não está aparecendo nada quer dizer que ele é positivo ou seja ele está fazendo uma conta de mais uma conta de adição quando eu troco de membro eu inverto a operação como ele saiu do segundo e passou para o primeiro eu vou inverter o inverso de adição ou seja o inverso da conta de mais é a conta de menos a conta de subtração então desse lado ele passa subtraindo ok pronto acabou as letras não tem mais ninguém com letra eu coloco sinal de igual agora eu vou olhar só quem não tem letra que seria só esse mais 12 então ele já está no segundo membro eu copio do jeito que é e como ele é o primeiro aqui eu não preciso colocar o sinal de mais tá tem que você sabe que ele é positivo fez a organização o próximo passo é resolver as operações que aparecem então vamos lá desse lado 9y menos 6y fico com 3y igual no lado de cá não apareceu nenhuma operação eu só copio 12 certo agora o próximo passo é isolar o y né eu tenho que isolar minha incógnita aqui então vai ficar y igual a 12 então eu tenho que tirar esse 3 aqui ó eu tenho que lembrar que quando eu tenho um número e uma letra juntos eu tenho que lembrar que ali no meio tem uma continha de vezes uma multiplicação então aqui no fundo tá escrito 3 vezes y como 3 vai passar para o segundo membro ele tem que inverter a operação como ele estava multiplicando desse lado ele vai inverter lá com 12 o inverso de multiplicar é dividir então 3 passa dividindo o 12 desse lado certo feito isso o último passo é fazer a divisão y é igual 12 dividido por 3 4 ou seja o valor da incógnita aqui do y dessa equação é 4 ok vamos para mais um exemplo 1 mais 6y é igual a 3 menos 2y então vamos lá primeiro passo organizar a equação primeiro membro segundo membro então primeiro vou marcar as letras tem esse mais 6y e esse menos 2y o mais 6y já está no primeiro membro então vou colocar aqui ó 6y como ele vai ser o primeiro não eu não preciso colocar o sinalzinho de mais mas eu sei que ele é positivo aquele 2y tá lá no segundo membro ele vai vir para cá tem que veja ele tá subtraindo no segundo membro como eu inverti de membro ele inverte a operação a subtração vira a adição então passa mais 2y igual agora quem não tem letra o 1 e o 3 eles tem que ficar no segundo membro veja o 3 já está no segundo membro então eu copio não faço nada com ele agora aquele 1 tá lá no primeiro membro ele vai vir para cá olha não tá aparecendo nada então que sinal que tá aqui o mais ele tá somando como ele passou para o segundo membro ele veio aqui subtraindo ok segundo passo vamos resolver as operações 6y mais 2y é igual a 8y igual 3 menos 1 2 agora a gente tem que isolar o y então vai ficar o y sozinho igual a 2 então para tirar esse 8 daqui ó lembrando 8 tá multiplicando ele vai para o outro lado dividindo então fica y igual a 2 dividido por 8 e o último passo é fazer a divisão mas veja aqui ó 2 dividido por 8 não dá uma divisão exata então eu tenho duas possibilidades de deixar esse resultado do y ok vou mostrar as duas para você veja nessa situação eu posso simplesmente fazer a divisão ou eu posso simplificar a fração e deixar a resposta como fração é importante saber esses dois jeitos porque vai se você esteja fazendo uma prova e como uma de forma de concurso público e nem vestibular lá nas alternativas pode estar tanto na forma de número decimal que é o caso aqui no que eu vou fazer a divisão como em forma de fração então eles podem colocar o resultado dessas duas maneiras então é importante que você saiba os dois casos então o primeiro é fazer a divisão normalmente não vão fazer lá ó dois dividido por oito vai ficar dois dividido por oito dois não dá para dividir por oito então coloco zero vírgula colocando a vírgula ele me dá a liberdade de colocar um zero aqui ok tá aí eu fico vinte dividido por oito dá dois porque dois vezes oito dá dezesseis vinte menos dezesseis dá quatro quatro não dá para dividir oito mas como eu coloquei a vírgula aqui ele me dá o direito de colocar um zero sempre que eu precisar então vou colocar um zero aqui ó quarenta dividido por oito dá cinco porque cinco vezes oito é quarenta quarenta menos quarenta zero ou seja dois dividido por oito é igual a zero vírgula vinte e cinco então o y dessa equação vale zero vírgula vinte e cinco resultado encontrado em forma de decimal mas eu também poderia ter feito ele assim ó pegado a fração né dois oitavos e simplificado ela dois dividido por dois e oito dividido por dois lembra de simplificar e dividir o número de cima e o de baixo por um mesmo número certo dois dividido por dois é um oito dividido por dois é quatro ou seja o meu y é igual a um quarto também posso colocar a resposta assim um quarto é a mesma coisa que zero vírgula vinte e cinco a diferença que aqui está escrito em decimais certo que ele costuma chamar de número com vírgula e aqui em forma de fração certo então é importante saber essas duas maneiras de terminar a equação quando o resultado não for uma divisão exata maravilha aproveita agora vai aqui na descrição do vídeo pega uma lista gratuita com 100 exercícios de matemática para você poder treinar ainda mais ok aproveita também inscreva-se no canal ativo sininho de notificações e deixe seu like maravilha então bons estudos um grande abraço até a próxima